Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim anunciou Lavoisier na Lei de Conservação das Massas. Cara, a aula de hoje é importantíssima para você cair dentro firme do cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico nada mais é do que a consequência direta das leis de conservação das massas. Às vezes você faz uma questão de tequiometria e nem se liga, mas está usando as leis de Lavoisier e de Proust. Beleza? Então, a aula de hoje, Leis Ponderais. Mas, solta a vinheta que a gente te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Mostrão da Química, com mais uma dica ENEM para você. Se liga só. Na dica de hoje, eu vou falar sobre estequiometria simples. Se liga nesses quatro passos aqui, que são os quatro passos básicos que você vai ter que seguir para quebrar qualquer questão de cálculo estequiométrico. Vamos lá! Então, o lance é o seguinte. Tecometria simples é um tipo de problema menos elaborado. Vai ser um comando, uma ação que você vai ter que tomar, acabou. Não tem que descontar rendimento, não tem que descontar pureza, nada do tipo. Beleza! Então, você vai ter que se ligar nessas quatro etapas aqui. Primeiro, balanceamento da equação. Você tem sempre que verificar se a equação química está balanceada. E aí, para balancear, você usa o método das tentativas. Lembra daquela ordem macho? Primeiro, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Claro, isso é uma sugestão para você fazer seu balanceamento mais rápido. Beleza! Fez o balanceamento? Parte para as grandezas que você vai usar. Você não vai sair calculando massa molar de todo mundo. Você não vai sair determinando volume molar de todo mundo. Não precisa. Marca primeiro quem é que você quer trabalhar. Quais são os compostos químicos da equação que você quer trabalhar. Depois, explicita, deixe explícita as proporções entre eles. Se é de 1 para 1, de 2 para 3, de 4 para 7. Você vai explicitar as proporções entre esses compostos. Beleza! Explicitou? Aí você vai para o último passo, que é a estétil. Que é você metendo bronca no cálculo para fechar a questão. Beleza? Vamos lá! Então, é o seguinte. Eu coloquei aqui um pequeno problema para fazer junto com vocês, que é o seguinte. Eu tenho uma massa de amônia produzida de 340 gramas. E aí eu quero saber qual é o volume de nitrogênio medido na CNTP que foi consumido para formar essa massa de NH3. Tudo bem? Beleza! Então, é o seguinte. Primeira coisa, é verificar se a equação química está balanceada. Eu tenho dois nitrogênios aqui e um só do lado de cá. Vou colocar um 2 na frente da amônia. Beleza? Agora eu tenho seis hidrogênios aqui. E do outro lado eu tenho só dois. Vou colocar um 3 aqui na frente. Seis hidrogênios, seis hidrogênios. Equação química balanceada. Já conferiu o balanceamento. Tudo bem? Beleza! Depois, as grandezas. Como assim as grandezas? Mostrão? O primeiro foi o balanceamento que eu fiz aqui. Vou colocar aqui primeiro o balanceamento. Depois, as grandezas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o nitrogênio? Vou. O nitrogênio... Deixa eu chegar esses dois para cá. O nitrogênio eu vou usar em volume na CNTP. Beleza? Já destaquei aqui embaixo. O hidrogênio, eu vou precisar dele? Não, não vai, cara. Você não tem que fazer nada com o hidrogênio aqui. Então, o hidrogênio a gente deixa quieto. Eu não vou usar ele para nada. Beleza. E aí eu quero saber aqui qual o volume na CNTP de nitrogênio que vai ser utilizado para podermos formar 340 gramas de NH3. Grama? A unidade de que, galera? Massa. Tudo bem? Então, eu explicitei aqui nitrogênio em volume na CNTP e amônia em massa. Beleza. Bom, o segundo passo já foi. Qual é o terceiro? Vou botar aqui o segundo. Já foi. Terceiro passo. A proporção estequiométrica entre eles. Vou colocar aqui 3. Proporção. Vamos lá. Que proporção é essa, galera? Essa proporção é a proporção estequiométrica que você tem entre esses dois compostos, que é de 1 mol de nitrogênio para cada 2 mols de amônia formada. Foi ou não foi? A proporção é de 1 para 2. Se a proporção é de 1 para 2, o que a gente vai fazer aqui? A cada 1 mol de N2, eu produzo 2 mols de NH3. Beleza? Só que esse 1 mol de N2 eu vou explicitar em volume. E os 2 mols de NH3 em massa. Tudo bem? Então, o terceiro passo aqui da nossa resolução está feito. Qual é o quarto e último passo? É a estequiometria. Eu botei só estequi aqui só para abreviar. Galera, o que é estequi? Você vai reescrever essa proporção aqui, só que utilizando essas unidades adequadas. Então, eu vou reescrever 1 mol de nitrogênio em volume e 2 mols de NH3 em massa. Viu massa na parada? Você precisa do quê? Da massa molar. E eu já coloquei aqui a massa molar para você. 17 gramas por mol. Ah, monstro, não tem que multiplicar por 2 não. Calma, eu vou multiplicar, fica tranquilo. Então, eu vou pegar aqui essa proporção e vou reescrever nas unidades adequadas. O que eu estou fazendo aqui? O quarto passo é a estequi. Beleza? Então, escrever o que você está fazendo realmente faz a diferença. Então, eu vou reescrever aqui e vou fazer estequi. Um mol de nitrogênio em volume. Um mol de N2 em volume, você sabe que um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros nas CNTP. Então, a cada 1 mol de nitrogênio em volume, 22,4 litros de nitrogênio, eu consigo sintetizar 2 mols de amônia em massa. 2 vezes 17 gramas de NH3. Pronto. Reescrevi as duas primeiras linhas. A primeira linha é sempre o que você consegue extrair da equação química. E a segunda linha é o que resolve o seu problema. E aí, qual é a pergunta? Qual é o volume de nitrogênio formado? Então, o volume vem aqui embaixo, certo? A partir de 340 gramas de NH3. Ou melhor, qual é o volume de nitrogênio consumido para a gente poder formar 340 gramas de NH3? Aí, no automático, o que você faria? 340 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 17. Cara, se liga só. Quando você aprendeu regras de 3, você aprendeu essa matéria aqui com o nome de razão e proporção, certo? Então, em toda e qualquer regra de 3, sempre tem uma razão, sempre tem uma proporção que vai regular a sua regra de 3, que vai governar isso aqui. Beleza. Vê se você consegue perceber aqui comigo. 2 vezes 17, isso aqui é equivalente a 34. Epa! Filhão, se liga. Daqui pra cá, pra 34 virar 340, você multiplicou por quanto? Por 10. Então, se eu multipliquei de 10 daqui de cima pra cá, se eu multipliquei por 10 de cima pra baixo, eu vou multiplicar por 10 aqui também. E vou achar o meu resultado final. Sim, pode fazer a multiplicação cruzada. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, X aqui é igual a quanto? 224 litros de nitrogênio. Então, o volume consumido de nitrogênio medido na CNTP é de 224. Quais são os dois pontos cruciais que você precisa entender aqui? Primeiro, olha o que eu fiz aqui. O primeiro vício que eu quero que você pegue é esse vício meu. Estudando, seja resolvendo uma questão pra um aluno meu, eu sempre resolvo questão de tecometria assim, ó. Escrevendo o que eu tô fazendo. Isso é importante, cara. Não é você sair fazendo um monte de regras de 3, adoidado, que aí você vai acabar se confundindo. Então, primeiro, você tem que saber o que você tá fazendo. E, segundo, a segunda dica que eu te dou aqui é você sempre buscar essa proporção aqui. Você sempre tentar encontrar a conta mais rápida, a maneira mais rápida de você resolver sua questão. Então, ó, primeiro, organização. Escreva seus passos. Nada de ficar fazendo regras de 3 assim, ó. Ah, 22,4 para 34 e X para 340. Escreve. Demora um pouquinho mais. Demora, mas é mais garantido de que você realmente vá acertar a sua questão. E aí, o tempo que você gastou escrevendo, você economiza. Na proporção. Tudo bem? Tranquilo? Vou dar espaço para você tirar o seu print. Printa aí. Printou? Beleza? Então, não se esqueça. Você tem realmente que saber o que você tá fazendo. Isso é essencial. Beleza? Espero que essa dica possa ter sido muito útil para vocês. E até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.